Como é que é pessoal? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo, meu nome é Kamikaji e hoje temos a SugaFest de One Piece Day. Vou-vos falar dos characters que são novos no jogo, que foram introduzidos com esta SugaFest e vou-vos falar também um bocado da estrutura da SugaFest. Antes de mais, não recomendo fazerem pulls nesta SugaFest. Se tiverem muitas gemas, podem ponderar fazer. No entanto, o vídeo que vai sair a seguir no canal, vou falar sobre a SugaFest que vai sair daqui a três dias do aniversário francês, que é provavelmente a melhor SugaFest que o jogo já teve. Vou deixar todos os detalhes para o outro vídeo, portanto vais ter que esperar para ver. Vamos falar no entanto desta SugaFest. Desta SugaFest saíram três novos characters, dois Recruits e uma Legend. O primeiro Recruito é o Sabo. Eu ainda não vi as Captain Habilities nem as Special Habilities, queria esperar para o vídeo, portanto se eu demorar um bocado a transcrever, já sabem porque é porque eu estou a ler. O Sabo é Free Spirit Striker, 2952 de HP, 1514 de ataque, 320 de RCV. Support Ability, reduz o dano de INT de 5 a 7%, nada de mais, 12 turnos quando tiverem o Special no Max. Captain Ability, dá a boost ao ataque de Free Spirit Striker por 2.75 e faz com que as Swatches destes characters estejam Mashing Swatches para Psy. Portanto, Psy e Swatches vão ser benéficas para Free Spirit Striker e aumentam o ataque por 2.75. Nada de mais, também não se estava a esperar Captain Abilities boas nestes Recruits. O Special, reduz o tempo de espera para o Special de Free Spirit Striker por 1 turno. Reduz o Chain Multiplier, que é o multiplicador da Chain de ataque, por 5 turnos. E altera os Swatches que sejam adjacentes a ele, portanto os Swatches à volta de onde este personagem estiver, para o Matching Type. Ou seja, para o Type dos characters que lá estiverem. E se o Capitão for um Free Spirit ou Striker, dá a boost à Chain por 1.0 por 1 turno. É bom, é bom. Estava à espera de mais, sinceramente. Mas, em casos específicos, onde todos estes Removos sejam necessários, acho que o Kusab vai ser bom. No entanto, vai estar, não é um character que mereça dar pool nesta Sugarfest. Próximo character, temos o Luffy, que também é Upside, Free Spirit Fighter. Suporte, exatamente a mesma coisa que o Kusab. Tem 2.910 de HP, 1.559 de ataque, 312 de RCV. Doze turnos também no Special. Captain Ability, exatamente a mesma coisa que o Kusab. 2.5 de ataque a Free Spirit e Fighter, 1.2 de HP a Free Spirit e Fighter. E se atacarem, se fizerem 4 Perfects, depois do 4 Perfects, aumenta o ataque por mais 1.2. Portanto, é tipo Gear 3, Luffy, há muito tempo que havia. É o melhor Kusab, mas também não é a grande coisa. O Special é precisamente a mesma coisa que o Kusab. A única diferença é que, em vez de dar a boost à Chain de 1.0 por 2 turnos, vai dar boost ao ataque por 2 turnos a Free Spirit e Fighter por 1 turno. É bem melhor Kusab, é muito mais útil. Tem precisamente o mesmo removal que o outro, Kusab. Mas dar boost ao ataque por 2 vezes é muito mais útil do que dar boost à Chain por 1.0. Estou a ver este Ufio jogar? Sim. Se tiverem Sabo colá-la, não precisam do Ufio, obviamente, porque Sabo colá-la dá boost ao ataque 2.25. Mas se não tiverem, ou se não tiverem mais nenhum booster para Free Spirit e Fighter, o Ufio é muito bom. Vamos ao que interessa, vamos à lenda que saiu nesta batch, que é o Law. Já não me lembro se este é o... Se este é a versão 3, versão 4, já não sei quantos lojas aqui existem. É Free Spirit Slasher, eu adoro esta unit. Adoro esta unit. É o único que eu já vi o Captain Ability Special porque não consegui esperar. É mesmo muito bom. Support Ability. Uma vez na luta, essencialmente, se algum inimigo alterar as tuas slots, altera as slots de Free Spirit, que sejam Empty Block, Bomb, RCV ou G, para... Ou slots que não sejam favoráveis para slots favoráveis. É muito bom. Isto é muito bom. Adoro este Support Effect. Tem muito a ver com o seu Special, que já vão ver. E eu adoro esta unit. Captain Ability. Dá a boost a Free Spirit e Fighter. Free Spirit Fighter e Striker, por 4.5 de ataque. Se tiverem a vida toda. Ou então, 4 vezes. Isto é ótimo. 4 vezes vai ser a maior parte das lutas que vão ter, porque é raro as lutas que não precisam dar a slot, que estejam sempre com a vida cheia, etc. Por isso, 4 vezes é muito bom. Se por acaso tiverem a vida inteira, dá a boost a 4.5 de ataque, é ridículo. Está lá com o Bullet, que é o único Capitão que eu tenho neste momento, que tem um boost de ataque de 4.5, é eu mesmo. Não dá a cru toda, é eu mesmo. Este voo dá a cru toda, seja Free Spirit Fighter e Striker. É ridículo. Acima disso, recupere 1500 de vida no final de cada turno e reduz o dano recebido por 25%. É muito, muito bom. Não dá boost ao HP, o que pode ser um problema, mas dá redução de dano de 25%, o que é muito bom. O seu Special é provavelmente o Special mais broken que eu vi no Character Free Spirit há muito tempo. altera orbs que sejam Empty, Block, Bomb, RCV, OG ou não favoráveis para favoráveis, que é basicamente o mesmo Support Effect. Se o Capitão for o Fighter, Slasher, Striker ou Shooter, dá boost aos Slot Effects por 2.25. É o mesmo boost que o Luffy Law dá aos Slots, mas este, ao contrário do Luffy Law, que é para a cru toda, este só dá para Fighter, Slasher, Striker e Shooter. Se o Capitão for Free Spirit, Driven, Cerebral ou Powerhouse, dá Lockout Chain num valor mínimo de 2.5 e num valor máximo de 35 por 2 turnos. Isto é o mesmo Special que o Raid Crocodile que teve ontem no jogo, que é muito bom, dá um boost ao damage que é uma coisa rítmica. Este Character é provavelmente o melhor Capitão de Free Spirit no jogo neste momento. Ainda não experimentei, ainda não vi o Character em ação, mas é muito, muito provável que seja. Se não for, está muito próximo do Sábio Colaba e é completamente ridículo. Como eu disse, por muito tentador que seja, não deem pull nesta Sugar Fest porque vai haver a Francesa daqui a 3 dias. No entanto, se quiserem dar, não é aqui, todas as multis que vocês fizerem no final, portanto, o décimo primeiro Poster é garantido de ser Red, é garantido de ser uma Lenda. Conseguem ver aqui que o primeiro é uma Multinormal, o segundo é uma Multinormal, no terceiro, o último Red é garantido de ser uma Legend que saiu pelo menos há 12 meses, portanto, há um ano. Portanto, vai ser uma Lenda que saiu no último ano, essencialmente, pode ser muitas delas, mas limita as outras Legend se fora. Quarta, normal, quinta, normal, sexta, exatamente a mesma coisa, Legend do último ano, sétima, oitava, normal, nona, do último ano, décima, normal, décima, primeira, normal, décima, segunda, outra vez, do último ano, décima, terceira, décima, quarta, décima, quinta, outra vez, do último ano, décima, sexta, décima, oitava, vai seguir o mesmo coisa, até à vigésima, na vigésima multi, vocês são garantidos de ter o Loh. Acredito que ninguém vai fazer 20 multis nesta banner, principalmente sabendo a próxima sugoal fest, mas se quiserem, já sabem. Outra vez, não deem pun nisto, por muito tentador que seja, eu estou muito tentado, eu tenho 25 gemas, mas eu vou meter um monte de gemas para a próxima sugoal fest, eu estou muito tentado a fazer aqui, não vou fazer, porque existe a possibilidade de terem o Loh na próxima sugoal fest, vou fazer o vídeo a seguir, dessa sugoal fest, vai ser no canal, se não hoje, amanhã, e portanto, é, como eu já disse, é a melhor sugoal fest que o jogo que já viu. No entanto, se tiverem, com vontade de dar pul, as características são boas, o Fiat Boom, o Loh é excelente, não sabem nem por isso, mas também dá jeito, portanto, vocês é que sabem, tem duas partes da sugoal fest, vai ser a mesma coisa, mas continuo a não recomendar. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele like, ajude imenso, subscrevam o canal se ainda não o fizeram, sigam o link que está na descrição, eu vou começar a streamar na Twitch outra vez, quando tiver o Elgato, que há de chegar daqui uns dias, por isso, vai haver muito conteúdo. No canal vai haver muita coisa, notícias, gameplays, vai haver muita coisa, eu estou muito atrás no jogo ainda, porque eu não joguei durante muitos meses, estou a voltar ao jogo, mas naquilo que eu conseguir, vai haver conteúdo em português e brasileiro, no canal, e inglês, se vocês preferirem inglês também. Mas já, basicamente é isso, espero que tenham gostado, e a gente vê-se no próximo vídeo.